Pessoal, mais uma vez aí, a bola aérea do adversário é fatal, né? Vasco com o resultado da mão, 2x0, totalmente garantidos. A vitória praticamente certa, o Vasco consegue entregar o jogo de bandeja para o Náutico e acabou aí nesse empate amargo, muito triste para nós, torcedores ascaínos. 2 para o Náutico, 2 para o Vasco. Lamentável o resultado, esse resultado, esse jogo, pelas circunstâncias, principalmente que foi o jogo, né? O problema também é que o Vasco já começou nos primeiros segundos de jogo, já tomando pressão do Náutico, né? Só que conseguiu achar os dois gols no vacilo do adversário. O adversário também entregou dois gols para o Vasco, só que a fraqueza defensiva do Vasco, ela é gigantesca. Hoje a bola aérea foi crucial para o empate do Náutico, né? A fraqueza gigantesca da marcação do Vasco, principalmente ali do Zeca, que falhou muito feio no primeiro gol do Náutico. E o segundo gol também foi um abraço para o Náutico, né? Só jogar a bola na área, o jogador do Náutico, no meio de dois jogadores do Vasco, consegue cabecear sozinho, subir tranquilo e empatar o jogo, né? Lamentável. Perdemos aí uma grande chance de encostar no G4. Está hoje a 5 pontos do 4º colocado, que é o Goiás. Vale lembrar que o Goiás vai jogar contra o Botafogo. O Vasco vai voltar a entrar em campo na sexta-feira contra o CSA em São Januário. Só que vai ter aí um grande desfalque. A gente até falou aqui de alguns jogadores que estavam pendurados e o Nenê acabou tomando o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o CSA. Nosso principal jogador, o jogador mais importante do Vasco vai ficar de fora. E o Vasco vai ter que contar somente com o apoio do torcedor para conseguir empurrar o time para vencer, né? Porque se depender desses caras aí, meu amigo, não vai subir. Porque o que eu vi hoje, cara, foi um desastre. O Lucão fez uma das piores partidas dele com a camisa do Vasco e ele não sabe jogar com os pés. E a zaga do Vasco fica o tempo todo voltando a bola nele, cara. É um absurdo. Muitas jogadas perdidas por conta de passo errado, por conta de não querer dar chutão, cara. O time não tem qualidade, não tem essa de querer sair jogando. Tem que dar um chutão para frente. Se tivesse feito isso, talvez o Vasco teria conseguido aliviar mais a barra e tentar dar algo melhor no jogo, né? Tomou pressão do início ao fim do Náutico. O Náutico era para ter ganhado esse jogo uns 4, 5 a 2 do Vasco pela pressão que exerceu contra o nosso time. Hoje foi uma partida horrorosa, desastrosa do Vasco. Estava com a vitória na mão por incompetência desses jogadores aí. O Vasco não conseguiu vencer o Náutico hoje, cara. Infelizmente, esse é o time que nós temos. Esse time é um time vagabundo e por isso que a gente está sofrendo até hoje nessa Série B. Pelo que o Vasco paga de salar para esses caras, era para o Vasco já ter subido para a primeira divisão. Era para ser o líder isolado da Série B. Antes de começar a Série B, a gente cravava que o Vasco iria sobrar nessa competição. A gente tem que sofrer até a última rodada com esse time maldito. Passando raiva no torcedor. O torcedor compra camisa, o torcedor faz pizza, o torcedor paga estátua para ídolo. Com certeza recebe isso daí, cara. Esse horror, esse show de horrores dentro de campo. Essa zaga ridícula que nós temos, esse sistema defensivo podre que o Vasco tem. Infelizmente, é isso que a gente sofre, né? Para mim, os piores dentro de campo, sem dúvida nenhuma, o pior para mim acima de todos foi o Zeca, depois o Morato, o Lucão, Bruno Gomes, horroroso. Isso da partida, ele fez de tudo para entregar um gol para o Náutico. O cara do Náutico quase fez o gol, quase que o Náutico abriu o placar. É horroroso esse jogador, né? E também o Fernando Diniz deixa o time muito exposto, cara. Quem que tem entrado já com dois volantes na partida de hoje, não consigo entender essa insistência no Marquinhos Gabriel. Ah, mas ele fez a jogada do segundo gol. E a parte defensiva do Vasco, o buraco que ficava para o Náutico atacar. Tem que tirar o Marquinhos Gabriel do time, colocar mais um volante. Se não quer tirar um atacante, tira o Marquinhos Gabriel ou o Morato. Porque o Morato também, meu amigo, pelo amor de Deus. Que ameba, que jogador ridículo. Uma partida horrorosa hoje, cara. Parecendo que estava dormindo dentro de campo. Acho que entrou ligado no 220 e o Morato estava lá, cara. Andando de jegue dentro de campo. Um absurdo, cara. Um jogador profissional fazer o que esse Morato fez hoje. Indo o cara, veste a camisa 10 do Vasco. Estava precisando de um chá de banca. E se eu fosse o Fernando Diniz, colocava o equatoriano John Sanchez nesse time titular. Porque para que contratou o cara, mano? Para que trouxe o cara lá do Equador para o Vasco para passear no Rio de Janeiro? Coloca o cara para jogar, mano. Tira esse Morato do time. Não joga nada. Não joga nada. Só fica nervosinho no jogo, cara. Infelizmente o Vasco está cheio de jogador medíocre. E paga caro nessa Série B. E ficou muito perigoso o acesso para o Vasco. Essa partida era crucial. Os três pontos devido também, claro, a vitória da Havaí. Que pressionou muito o Vasco para conseguir essa vitória hoje. Infelizmente voltamos para a mesma. Cinco pontos de distância para o G4. Precisando ser cair muito o Goiás contra o Botafogo na próxima terça-feira. E lógico, fazer o seu dever de casa. Que não foi feito hoje. Vencendo aí o CSA na sexta-feira. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo pife. Esse jogo ridículo do Vasco. 2x0 a favor para o Vasco. O Vasco entregou tudo para o adversário. E para o Pouco não perdeu a partida. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Está difícil aqui a gente trazer uma análise melhor. Estou muito puto com esse jogo. Esse jogo me deixou muito nervoso mesmo. Porque com certeza eu estava confiante que o Vasco iria vencer o Náutico. É isso aí. Tamo junto. É nóis.